O Estado de São Paulo registra queda de 16% em casos de dengue em 2023. Também houve decréscimo de 31,4% na quantidade de mortes causadas pela doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora, muito gentilmente nos atende, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleus Espaiva. Secretário, obrigada pelo tempo do senhor conosco. Bem-vindo. Obrigado, obrigado, Tiago. Obrigado, Adriana. A oportunidade da gente poder estar falando um pouco sobre saúde e principalmente orientando a nossa população. Claro. Secretário, o que teria permitido, então, esses melhores números em São Paulo? Quanto o Estado deve ainda se preocupar com a doença? Olha, primeiro, é importante saber que nós estamos fazendo a lição de casa, mas também não vamos ficar confortáveis com esses números. Qual a preocupação nossa em relação à dengue? No ano de 2021, nós tivemos aí perto de 120 mil casos de dengue no Estado de São Paulo. No ano passado, esse número foi para 332 mil casos com 82 óbitos. E essa era a preocupação crescente. E tomamos uma série de medidas nos últimos meses. Há quatro meses atrás, reunimos os municípios, inclusive fazendo um financiamento para os municípios, para eles começarem a se pregraver da política sobre dengue. Porque dengue, ela é sazonal. Só que o combate ao mosquito tem que ser o ano inteiro. Não adianta só a gente focar no combate ao mosquito. E por que o mosquito? Porque o mosquito é o vetor. É um vírus que o mosquito carrega. É o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que é um... Esse ele carrega esse vírus, é um picar à pessoa, ele transmite a doença. Então, é o combate ao mosquito que é o mais importante. E nós estamos fazendo a lição de casa. Isso mostra, diferente de algumas outras partes no país, de alguns outros estados, nós conseguimos uma redução, mas não é para nós ficarmos confortáveis. Amanda Klein. Secretário, bom dia. A gente sabe que, enfim, o estado de São Paulo é enorme. Há vários desafios na área de saúde. O senhor assumiu a secretaria, agora está no quarto mês. Já começou antes, no governo de transição. Quais são as prioridades? O que a gente... A gente começa agora o outono, tem campanha de vacinação, gripe, covid. Quais são os principais desafios na sua pasta? Olha, você já colocou vários aí, né, Amanda? Já citou aí vários desafios. Vamos focar em três agora. Primeiro que nós focamos, quando nós assumimos a secretaria, é a discussão das filas. E dentro das filas, nós focamos inicialmente, não que nós não vamos combater a fila como um todo, principalmente nas filas oncológicas. Quando nós assumimos, nós tínhamos mais de 1.500 pessoas na fila com seis, sete, oito meses de espera em oncologia, em câncer. Você sabe que o paciente com câncer de esperar seis, sete, oito meses para poder ser tratado é algo inaceitável. Hoje, eu posso garantir para você se sobre a coordenação do Estado, porque tem filas que não estão sob a coordenação do Estado. Sob a coordenação do Estado, não tem nenhum paciente que, num prazo máximo de 60 dias, depois de ser diagnosticado, que não foi tratado. Então, esse era o compromisso que nós tínhamos por 60 dias e fizemos. Segundo vacinação, começamos agora, há 30 dias atrás, uma campanha em todos os estados, focado junto com os municípios, não só vacina para a Covid, mas todo o PNI. São Paulo, infelizmente, como o restante do Brasil, nós não conseguimos níveis aceitáveis de vacinação. São Paulo, dependendo da doença, nós estamos aí entre 75% e 85% de cobertura vacinal, quando a nossa meta é ultrapassar 90%. Vou aproveitar esse momento para falar que a vacina da Pfizer bivalente, nós estamos começando uma orientação para os municípios de agora, nós temos vacina disponível em todos os postos de saúde do Estado de São Paulo e nós estamos orientando a população, principalmente 12 a 59 anos, que tem comorbidade, que procure os postos para se vacinarem. Essa é a grande arma, a grande ferramenta que nós temos em saúde pública para prevenir a doença. Secretário, na sequência, a pergunta é de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, secretário. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Duas perguntas aí, secretário, para o senhor que me parece importante. Primeiro, o que o governo está fazendo para combater, de fato, como o senhor bem mencionou aqui, o combate ao mosquito da dengue ao longo do ano, para que nós não tenhamos mais dengue? Existem hoje formas biológicas para se acabar com o mosquito da dengue. Isso é possível num cenário de curto prazo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais um esclarecimento. A gente lê muito na imprensa essa história, se deve tomar ou não o reforço da vacina de covid. O senhor poderia explicar quem que deveria tomar essa vacina do reforço de covid? Olha, primeira coisa, Felipe, é dengue, né? O Felipe sempre dá um passo mais adiante. Na realidade, existem algumas propostas, né? Até de enfrentamento biológico do mosquito, coisa que o Ministério da Saúde, proposta que o Ministério da Saúde vem elaborando, fazendo laboratórios em determinadas regiões para ver até que ponto realmente a resposta é satisfatória. Mas o importante hoje para a população é ela entender que 85% dos focos dos inscritos estão nas residências. Isso é o mais importante. Então, se não tiver, se a sociedade como um todo não participar, nós não vamos ter sucesso nessa campanha. E 15% só está na rua, está nos aglomerados de lixo, nos terrenos vazios, baldios. Então, a orientação da sociedade, no meu modo de pensar, é o que nós temos de mais importante. E aí eu vejo que o agente sanitário, o próprio agente de saúde, na pesquisa, na busca ativa que ele faz as visitas das residências, é muito importante ele estar orientando a população, principalmente a água parada. E um dado importantíssimo, nós notamos que em algumas regiões do Estado, 70% dos focos dentro das residências estavam na geladeira, num local de armazenamento de água que nós temos embaixo da geladeira. 70% dos focos estavam ali. Então, você veja que, de vez em quando, se há uma busca ativa dentro da sua residência, você pode eliminar esse problema que causa grande risco à saúde da população. O segundo dado que você procura, o primeiro foi dengue. O segundo, desculpe, Felipe, a vacina. É quanto à vacina, vacina da dengue. Eu não tenho a mínima... Da dengue, não, do Covid. Eu não tenho a mínima dúvida. Os dados, que é importante a população saber. Nós temos vários fake news sobre vacina. Olha, algumas doenças, elas foram erradicadas. Erradicadas do planeta por causa de vacina. Vou te dar um exemplo, varíola. Varíola, ela foi erradicada. E o erradicado é por quê? A prevenção feita com vacinação. Portanto, vacina é a grande arma que nós temos de saúde pública. E quando nós estamos falando em Covid, num primeiro momento, né, qual que é a orientação que nós temos? Principalmente, para os pacientes que têm alguma comorbidade. Aqueles pacientes que têm uma imunodeficiência ou que têm doenças crônicas, que podem piorar a situação clínica do paciente se contrair a doença. Portanto, vacina é para todos. E nós temos que vacinar, porque é a grande ferramenta que nós temos para prevenir as doenças na nossa espécie, na espécie humana. Os alertas com relação a doenças, Covid-19, especialmente a dengue. Doutor Eleus Spiva, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Doutor, boa quarta-feira para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estar com vocês. Agora,